Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Fusa Horizon 2, deve ser Storm Island aqui no canal, é isso aí. Gostaria de agradecer a todos os meus queridos que estão acompanhando esta série. Estou gostando muito de fazer, quero trazer ela o mais rápido possível, porque é assim que funciona. Trouxe novos convidados que o pessoal quer ver com mais velocidade, não tem jeito. E este aqui é um jogo chave no canal, Forza sempre foi no canal uma, vamos dizer assim, algo que o pessoal sempre gostou e sempre pediu. Então eu estou trazendo mais do que os outros jogos, né? Estou trazendo dois vídeos por dia, pelo menos. Aí, essa série não há de ser muito longa, eu quero que no máximo uma semana a gente conclua, né? Para que a gente possa continuar o Forza Pós também, que eu estou trazendo um vídeo por dia, que eu quero terminar com a minha série de Forza, que está aí se estendendo há muito tempo, né? Então pronto, já fizemos quatro campeonatos. São 12, então temos que vencer para liberar o... tá? Não tem de nada. Tier 5? Oh! Eu venci todos, cara. Não. Não, não quero. Tá, ah, é para cima, maluco. Você se me assusta. Bom, eu tenho que ir aqui para cima, mas por que que não foi liberado, hein? Bugou o jogo? Ah, eu tenho aqui esse Coutlet. Nossa, gente, eu estou apanhando, hein? É diferente do Forza, né? Então tá, eu liberei o Tier 5 aqui. Para liberar o Tier 5, eu tenho que vencer o Gauntlet. Então bora. Então vamos lá. Tem um evento novo para você. Vamos chamá-lo de Gauntlet. Você já vai entender. Vou, claro. Bora lá. É o que a gente quer é entender, né? Porque... Porque é difícil da gente entender para onde a gente tem que ir, né? Nossa, esse é uma passadeira, velho. Vire à direita. Pera aí. Você chegou ao destino. Volcano Sprint. Como é isso, cara? Conta para nós. Beleza. Eventos de Gauntlet são os eventos mais difíceis e intensos que já tivemos no Horizon. É o extremo dos extremos. E você sabe como eu gosto de garantir que você sempre tem um carro adequado. Bom, hoje você vai correr com o Speed Energy Drink Stadium Super Truck. Boa sorte. Obrigado. Deve ser bom, né? Super Truck que eu saio em oitavo e fico em último. Ela bosta. Ele ficou na árvore, meu querido. É curto, hein, cara? Então já estou ficando preocupado que eu preciso chegar lá no primeiro. É curto, hein, cara? Ah, cara, o cara me sacaneou, velho. Não deixou eu virar. Ah, sai, cara. Ô, nego chato, maluco. Me ferrando aí, velho. Ah, isso. Agora vira, maluco. Esse carrinho é meio mais ou menos, hein, cara? Não sei não, ó. O cara já colou em mim aqui, ó. Estou lascado. Opa! Ah, você está de brincadeira comigo, né, cara? Só pode. Chegou sem para-choque, né, chão? Bom, vamos lá, né? Conseguimos, então, passar para o Tier 5. Então nós vamos que vamos... Para o próximo evento aqui. Que é lá no Horizon de novo. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Galera, não é por nada, mas pilotar em primeira pessoa, mas pilotar em primeira pessoa com esse tempo é basicamente uma insanidade, ainda mais pulando com esse tanto. Por isso que eu não estou usando, por isso que eu não estou usando, por isso que eu estou usando terceira pessoa, porque fica muito confuso. Vire à esquerda. Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu gosto e estou avisando de primeira pessoa, mas... Principalmente no Furz, agora... Confuso, hein? Vire à direita. Com esse matagal todo com essa água caindo na cara. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Você chegou ao destino. Beleza, vamos lá, então, para o próximo evento. Estamos no tier 5. Group B Monsters. Tem bastante corrida ainda, cara. Tem bastante troféu ainda. É grande, cara. Acho que não vai dar no tempo que eu... Disse para vocês, não, viu? Vamos ver que carro que a gente tem para comprar, né? É, eu tenho esse, cara. Então, eu não vou comprar, não. Economizar para comprar os carros mais foda. Beleza. Vamos lá, vamos só, então, transformá-los em Stormtro. Podia ter uma opção, né? Comprar tudo em Stormtro, né? Beleza. Bora que bora. Ok, esse campeonato do Group B Monsters vai exigir que você pilote seu carro histórico do Rally em eventos de cross-country e rampage. Mas parece que o tempo vai continuar limpo. Que pena. Escolha uma corrida. Bora lá. Em 100 metros, vire à esquerda. Nossa, são os tratores, né, cara? Em 400 metros, curva fechada à direita. Uhul, passei reto. Você chegou ao destino. Bora, bora correr, então. Bora, bora correr, então. Vai ter umas fotos, galera, pra ganhar uma grana. Ah, MG Metro. É aquele que eu peguei no celeiro. E que eu mostrei aí pra vocês, né? Nossa, esse carro é muito rápido, cara. Rápido demais. Para de bater no tiro, velho. Vamos lá. Sai de mim, velho. Sai de mim, velho. Sai de mim, velho. O carro anda demais, mas nossa, velho, parece que você está escorregando o sapão, muito ruim de dirigir, na pedra, velho, como assim tem uma pedra ali? Imagina esse carro na chuva, como intensa. O ponto de verificação lá embaixo. A trifitada básica, né? Conseguimos corrigir, beleza. Bom, agora é só um retom até o final lá, não tem erro, canguruzinho. Nossa, que surpresa, né, cara? Beleza, completamos mais um nível, mais um e-spin. Não, obrigado. E vamos lá, então roda, roda, roda. Nossa, já mil quilômetros vamos pegar a estrada. Vamos lá, wheel-spin, galera. Torço, hein. Carrinho, eu gosto de carro. Ah, dinheiro de merda. Bora então pro próximo. Em 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, você chegará ao destino. Ah, isso, vamos lá, então. Mais uma aqui. O nosso fordinho RS. BF. 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 Storm Island. Group B. Evento 2 de 3. Rampage. É que 25 minutos, você chegará ao destino. Beleza. Viver o segundo turno. Tchaim quando mudou pra você. Liste tudo. Tchaim se colocar seu somente. O segundo turno. Os carrinhos estão andando, hein, velho Mais pontinho de habilidade, no fim Desculpa aí, meu querido, mas sabe como é que é, né A gente tá lutando pelo primeiro lugar, né A gente tá lutando pelo primeiro lugar, né Bom, estamos aqui a poucos metros aqui de terminar Só mais essa curva insana Isso, e as árvores, né, tio Ah, ele não pode falar Não fale com o motorista Vou ter que ser aberto e jogar lá pros pineiros, velho Lá pras árvores Mais um primeiro lugar, mais vinte pontos Pronto, é isso aí Não me ligado E vamos que vamos Vamos então pra última aqui Última corrida Deste campeonato aqui, já Do tier 5, né Que próximo Bora lá Em 400 metros, vire à esquerda Você chegou ao destino Isso aí, vamos lá Próxima corrida Vamos levar essa também pra casa Pra ser campeões aqui E ficar mais perto Da grande final Que deve ser muito foda, cara Tudo com solzinho aqui Agora não tá mais chovendo As três foram com sol Nossa, só o capote do malandro, velho Nossa, só o capote do malandro Amém Amém Uh, desceu Não desça Bola de demolição Wrecking Ball Eu perdi mais de 15 mil Uma daquela porcaria Que tava ali na frente No meio da casa Por que tem uma casa no meio da corrida Nossa Ué 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 Esses ralinhos extremos, né, cara E voo Mais uma vitória no bolso Bela corrida É isso aí Mais uma vitória Ok Seis campeonatos já foram Você está na metade do caminho Até a The Island Tour finale Muito bem Parece que foi isso que eu vi lá Por causa do Tentatier 1 Estou no 5 Sei lá Vamos ver o que vai acontecer Para os próximos vídeos E é isso aí Então se você está gostando Deixe aquele like Aquele favorito Se não estiver inscrito no canal Se inscreva Para não perder nenhum Dos nossos próximos jogatinhos Beleza galerinha É isso aí Um grande abraço para vocês Fiquem com Deus E até mais Tentatier 1